Iria ser o cultista líder. Vamos ver se por acaso eles me convertem, né? Se me converterem, aí eu tenho que fazer os cultistas ganh... Não acredito que é o Tony Stark, cara. Beleza, galera. Estamos aqui para mais um vídeo de Among Us e hoje estamos com um novo mod, galera. Este mod aqui é o mod dos cultists. Como que funciona? Basicamente, teremos um cultist líder, ok? E ele poderá converter outras pessoas para a própria religião, ok? Mas o que acontece? Bom, neste caso aqui a gente pode configurar, mas neste caso aqui eu tenho três tentativas de converter as pessoas. Pode falhar, né? Como pode também a gente tentar converter um impostor e não dá. Então vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, vou converter o marrom. Pronto. Ele já aparece nome roxo e aí ele faz parte da minha religião, ok? E aí, o que acontece? Se eu tentar o impostor, que este daqui é o impostor, não funciona, tá? Simplesmente o nome vai continuar branco, vai... Como se tivesse falhado, tá? E aí você pode tirar duas conclusões. Ou falhou na hora de converter, ou você tentou converter um impostor e, obviamente, deu errado. E como que faz para os cultists ganhar? Bom, converti mais um aqui e vamos só dar um exemplo, tá? Temos aqui o impostor e a gente vai matar. Pronto. Todo mundo morre, quase, porque a maioria das pessoas que estavam vivas fazia parte dos cultists. Então, assim, é basicamente inocente contra impostor contra cultist, ok? Basicamente é isso. Enquanto os impostores têm que tentar matar todo mundo para eles ganharem, os inocentes têm que fazer as tasks e eliminar os impostores e também os cultists, que é difícil falar, mas principalmente os impostores, porque são eles que matam. Se, nesse tempo, o The Cult conseguir converter muitas pessoas, aí eles ganham também, tá? Então é como se tivesse três grupos aqui tentando ganhar. E aí, óbvio, quem começou de cult vai ser o líder, onde ele vai converter outras pessoas. Quem é convertido não tem esse poder. E se o líder morre, ele passa esse poder para outro cult que está vivo, ok? Se por acaso ele foi o primeiro a morrer e não converteu ninguém, aí o cult simplesmente some do mapa e não tem ninguém para continuar a missão, beleza? Basicamente é isso. Eu chamei a galera que é membro aqui do canal lá no meu Discord. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha como ser membro e como fazer parte do Discord, link na descrição, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Simbora! Tripulante! Temos apenas um cultista e temos dois impostores, beleza? Então vamos lá. O impostor, para ele conseguir ganhar, ele tem que matar a maioria, obviamente. Os cultistas têm que converter a maioria. Porém, ele só tem três chances nesta partida aqui. Coisas que a gente pode mudar, mas a gente vai deixar aí com três tentativas e podem falhar, ok? Podem falhar e para eles ganharem tem que ser a maioria. Vamos ver, né? Eu queria que eles tentassem me converter, né? Daí eu já consigo saber quem são os cultistas também, já sei em quem confiar e é um método de ganhar, né? Não sei, vamos ver. Vamos puxar o lixo aqui. Tem gasolina para fazer e apagar na luz. Nossa, isso aqui foi muito rápido. Que isso, Tony? Ih! Já era para o Tony, hein? Já era para o Tony. Na minha frente, de graça, banana azul nunca erra, mano. E dá uma risada igual a minha, olha lá. Olha lá, a risada, olha lá. Parecida, né? Navegação? Ué, mas eu acabei de sair de lá. Tony não está nem rebatendo. Falou só banana azul. Tem coisa aí, tem coisa escondida aí. Eu nem me mexi. Cafeteria. Ah, entendi. Eu acho que isso aí é bait, Tony. Não sei não, hein? Se não for ele, sou eu. Está fingindo a FK que eu estou ligado, Tony. Eu votei no Tony. Votei no Tony. Votei no Tony. Gente, real agora. Olha lá. Olha lá. Eu estou comendo mesmo. E é impostor? Ban... Vou nem falar nada, hein? Não vou nem falar nada. Eu sou impostor. É, agora já foi. Pera aí. Confirme Eject... Ah, eu ia assustar. Eu ia falar que o Confirme Eject está desativado para daí. Ai, meu Deus. Mas daí não deu tempo. Foi de base mesmo, hein? Tony Stark. Ai, meu Deus, hein? Agora é um impostor só. Mano, agora para os impostores ganharem, tipo assim, vai ser extremamente difícil. Por quê? Porque primeiro que está sozinho contra oito, né? Contra oito. Tenha os cultistas para eles também se preocuparem. Nossa senhora. Está ferrado, cara. Está ferradíssimo. Beleza. Nossa, está todo mundo aqui. Opa. Aí. Ó, está na ordem. Certinho. Isso daqui é uma raridade, hein? Beleza. É, essa partida aqui, mano, já acabou para o impostor, hein? É capaz de... É capaz de os cultistas ganhar, né? Será que a gente... Deixa eu pensar. Bom, como eu não fui convertido, a gente tem que tentar tirar os cultists também, os cultistas. Agora, como eu vou fazer para saber quem é, eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil. Ele está tentando me converter, será? Que estranho, hein? Que estranho, hein? Ih! Corpo do amarelo. Gente, eu vou falar uma coisa. O nerdzinho está parecendo muito um cultist. Eu acho que agora... Eu acho que... Que... Como a gente só tem um impostor, eu acho válido a gente tentar tirar alguém. É a banana azul. Acabei de ver o Eric ali perto da navegação. Para que, Eric? Para ganhar, uai. É inocente versus impostor versus cultist. Não entenderam. Não entenderam a lógica do jogo. Tem que tirar, senão a gente vai perder, uai. Esqueceu, né? Esqueceu. Hum... Tá. Agora o Arthur... Aí... Agora... Agora o Arthur... Agora o Arthur me pareceu suspeito. Vocês vão em mim? Tentou jogar a carinha triste? Não sei, mano. Ai, que raiva, cara. Eu odeio... Eu odeio situações assim, mano. Se não for... Perdemos. Não era o impostor. Mas também não sei se mostra que era um cultist também, né? Então agora ferrou-se. Bom, se a gente pensar também... Mano, será que a primeira pessoa que morreu, na verdade, era o cultist líder? E ele não conseguiu converter ninguém? Tem chances. Tem chances. E aí não tem nenhum agora, entendeu? Porque quando o líder morre, ele passa para alguém. Mas esse alguém tem que ser um cultist também. Ele tem que estar convertido. Porque senão não tem por que passar, né? É uma incógnita agora. Tô na dúvida, hein? Não sei. Deixa eu fazer essa task aqui, beleza. Navegação e gasolina para fazer. Eu já enchi um, né? Só encheu de baixo agora. Eu vou direto lá na navegação, mesmo com a luz apagada. Porque tem um cara que passou por mim. Pode ser que ele esteja me seguindo. Nossa senhora, que susto que eu tomei, cara. Que susto que eu tomei. Onde? Quem que passou por mim? Verde? Foi o verde? Corpo perto do armazenamento. Foi quem passou por mim. Foi quem passou por mim. Corredor das comas? Onde você foi quando saiu a Mad Bay? Navegação. Tô lá pra fazer os fios, se não me engano. Tem certeza? Lógico, eu sou eu. Mas a luz já tava apagada. Alguém passou por mim quando passei... Quando saí da Mad Bay. Eric, Eric me viu passando... Ah, era você então. Eu fui descendo pra lá. Não, não, não. Pera aí. Eu não vi descendo pra lá. Eu vi passando por mim e indo pra esquerda. Inclusive, eu suspeitei dessa pessoa que passou por mim. Então, pode ser você que matou e passou por mim. Ah, tá. Mas tu pode ter vindo das... Como? Eu vim dos meteoros? Não! Das comunicações! Achei estranho. Vou ter skip, mas achei estranho, hein? Achei estranho. Eu vim dos meteoros, eu sei lá. A luz tava apagada. Você passou por mim? Achei estranho. Não desceu não, hein? Não desceu não, hein? Não desceu... Mano, como que os cultists não ganharam ainda? Certeza que ele morreu no começo da partida, mano. Ele morreu no começo da partida. Bom, vamos ver. Tem chances de ganhar ainda. Pode ser que a gente tenha o líder vivo ainda, né? Mesmo que tenha passado a posição pra outra pessoa quando o líder morreu, talvez. Ainda temos um cultist líder. Só se o impostor matou todos os cultists e agora não tem mais pra quem... Não tem mais pra quem passar a liderança, né? É uma dúvida. Porque, ó... Se for um impostor... Não, era pra ter ganho. Bom, não sei. Não sei. Pode ser que ele tenha que converter mais um, tipo, três pessoas. Mas acho que é impossível não ter convertido três pessoas agora. Morri. Não, não morri. Esse Reginaldo aí, hein? E o impostor fantasma tá aqui, ó, me perseguindo. Reginaldo tá ali, ó. A hora que abrir a porta vai me matar. Ah, tá. Que isso aí, Eric? Que isso o quê? Que isso o quê? Tu mata e vai embora? Tá de sacanagem comigo. Eu tava na elétrica mesmo. Mas tu viu eu. Quem matei e saí andando? Eu tava fazendo gasolina. Fui pra direita e me trancaram com ele no corredor. Aí eu entrei na elétrica e me trancaram lá. Ah, ele é o impostor mesmo. Que eu vi ele saindo do corpo. E onde tava o... Tava indo atrás dele, encarando. Ah, tá. Ao invés de reportar e me acusar, resolveu me seguir com chance de morrer? Aí tu é burro demais, Reginaldo. Aí é muito burro, né? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Aí o verde trollou, cara. Ah, não, Kaique. Aí tu é outro burro. Aí é outro burro, cara. Vamos perder por burrice, mano. Não, Arthur. Arthur. Ah, não, cara. Ah, o Kaique deu... Aí... Nossa, até eu caí nessa, Kaique. Até eu caí nessa, Kaique. Não, não, não. Não faz um negócio desse, Kaique. Não se faz um negócio desse. Que susto, cara. Que susto. Reginaldo ali, ele deu uma... Ele acreditou. Ele acreditou que ganharia. Tripulante. Ai, mano. Queria, cara. Queria ser o cultista líder. Líder. E aí eu ia passar convertendo todo mundo. Vamos ver se por acaso eles me convertem, né? Se eles não me converterem, tem que dar um jeito dos inocentes ganhar. Se me... Se não me converterem, exato. Se me converterem, aí eu tenho que fazer os cultistas ganharem. Não acredito que é o Tony Stark, cara. Tony Stark é o cultista líder, mano. Olha ele ali, ó. Se o Tony morrer, ele passa a... Nossa, eu vou ficar meio esperto. Eu vou ficar meio esperto. Porque... Ah, olha lá. Reginaldo. Erro Reginaldo e Tony Stark. Tony Stark. Ó, não tá difícil, Tony Stark. Não tá difícil de ganhar isso aqui, Tony Stark. Não é difícil. Porque se ele morrer agora, tem chances de passar pro... Pro Reginaldo. Daí eu não sou o líder. Mas tudo bem. E eu não tenho task pra fazer agora. Eu tenho que ficar fingindo igual um impostor. Nossa, fiquei muito tempo parado ali, né? Fiquei muito tempo parado ali. O pessoal vai desconfiar. Ai, agora ferrou demais. Eu fiquei muito tempo parado ali. Eu me distraí. Opa! O Puff também. Pronto, converteu três. Converteu três. Temos quatro pessoas cultes. Três. Não. Ah, não. Tá certo. Temos quatro. Ele conseguiu ter as três chances. Então a gente sabe que o Reginaldo nem o Puff são impostores. Porque senão teria falhado, né? Uma das tentativas dele teria falhado. Na verdade, eu teria falhado ou a pessoa era impostor. Olha só, enciano. Onde? Que eles não falem nada. Eles não podem falar nada agora. Tem que jogar de boa, entendeu? Porque, ó, se mais um morrer, já era. Dá pra... Calma aí. Dá pra gente... Pera. Lá. Pera. Será que a gente pode arriscar alguém? Será que a gente pode arriscar alguém? Se puder... Vocês topam? Vocês topam? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Melhor não. É, não. Então, beleza. Então, beleza. Já que vocês são medrosos. É, o Reginaldo ali falou sim. Mas o Puff falou não. Puff, Puff. Nossa, Puff. Pera aí. O cultista já dominou metade da nave, talvez. Ah, entendi o que ele quis dizer. Então vamos, então. Agora não sei... Agora não sei se eu quero. Vamos em alguém. Meu amigo. Agora ferrou. Será que não vão suspeitar dele? De ele ser um cultista? Bota no Jojo. Botei no Jojo. Será? Tiramos! É agora. É agora, galera. É agora. Ai, tiramos o impostor ainda. O que não acabou? Por que não acabou? Por que não acabou? Ué. Ué. Será que tem que sobrar só nós? Ai, tem que sobrar só nós. Ô, mas a gente tirou a pessoa certa. Então, menos mal, mano. Menos mal. Nossa, mas agora eu fiquei triste pelo Jojo, coitado. Não deu nenhum motivo pra expulsar ele, mano. Lógico, meu motivo é que, né? Eu sou um dos cultistas e eu quero que a gente ganhe. Não quero que o impostor nem o inocente ganhe. Eu quero que nós ganhemos. Beleza. Kawan e queijo azul. Não, e o pior é que agora, pra quem é impostor, tá ferrado, cara. Tá ferrado. Ó o queijo azul. Vai querer me matar, né? Não. Bom, eu vou por... O rosa morreu? Ai, ferrou. Tá. O queijo não é. Eu esqueci quem era. Calma. O queijo não era. Na porta da Mad Bay. Quase tomata no coração. Não matei nada, rapá. Quem passou por nós? O queijo e o caô vieram por baixo. Eles não são. Ah, então sobrou. Ah, tá. Então tem o Creeper e o Endgame. Estamos entre Creeper e Endgame? Suspeito do Eric. Por que eu, Creeper? Vamos ver. Por que eu? Vamos ver. Quero saber o motivo agora. E o Reginaldo? É, porque a gente não falou, né? Porque a gente não falou que ele é um dos cultistas. Sei lá, vai que você foi convertido. Mas você acha que eu sou impostor ou cultista? Vamos perguntar, né? Quero saber o que ele acha que eu sou. Eu quero ver se ele fala. Eu voto no Endgame. Eu voto no Endgame. Votei no Endgame. Impostor não é. Queijo já confirmou ali. Votamos no Endgame. Meu amigo. Meu amigo. E agora? Não era. Boa. Não pode ser mesmo. Porque, ó. Porque... Tá, peraí. A gente não... Eu não sei se a gente pode eliminar o impostor. Ou a gente pode. Porque se a gente eliminar o impostor... Putz, grila. Não sei agora, hein. Se a gente elimina o impostor... Ah, peraí. Não apaga a luz pra nós também. Ah, não. É comunicação. Tá, enfim. Se a gente não elimina o impostor... A gente se torna a maioria da nave. E aí a gente ganha como... Olha só. Pera. A gente podia... Hum... E aí? E agora? Não é pra tentar, né? Fala aqui. Será que não pode ser queijo azul? Será que não pode ser queijo azul? Porque o queijo azul a gente sabe que é inocente. A gente sabe que é inocente. Exato. Exatamente. A gente tem que deixar o impostor vivo. Eu nunca sou impostor nesse jogo. E se você é cultist? Não esquece que tem eles também. Piorou. Tá. A gente não quer eliminar o impostor agora. A gente não pode eliminar o impostor agora. Eu acho. Eu acho. Se a gente eliminar o impostor, tem dois inocentes ainda, né? Cara, fui no queijo. Fui no queijo. Eu acho que o Reginaldo entendeu o que a gente quer fazer aqui. Eu acho que o Reginaldo entendeu. Boa. Nossa senhora. Tá. O Creeper votou... Não. O Creeper não vota. O Caô votou no Creeper. E aí? Tá. Ai, ai, ai. Mano. Ganhou, moleque. Não acredito nisso, mano. Não acredito nisso. Caramba, mano. Peraí, era impostor ou não era? Eu não vi. Eu não prestei atenção. Eu acho que não é, porque quando morreram lá na Mad Bay, ela tava... Não sei agora, hein? Mas é isso aí, galera. Vitória. The Cult. Da hora. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários. Lembrando, aqui na descrição tem minhas redes sociais. Twitter, Instagram, meu Discord. Tem o meu segundo canal. Tem o meu Instagram principal. E também tem o Instagram do canal também. Que vira e mexe tá tendo sorteio. Eu não me lembro que dia que tá saindo esse vídeo aqui. Mas se não tá tendo sorteio, já teve. E vai ter mais de novo lá. Gift Card, hein? Coisa que todo mundo pode ter. Daí, compra lá seu... Seu código. No Free Fire. Mas, enfim. Muito obrigado pra quem assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Um abraço, Eric. Falou. So light the fire And take me home And light the fire Let me go Just let me go And let me go And let me go Just let me go